E aí minha família, seguinte, depois de muitos anos, depois de muitos pedidos aí Acho que tá na hora de atender a rapaziada aí Quem lembra dessa parada aí? Vambora! Andrade, solto e fumar, sabe? Se não há triste nada, a gente não pode dar mal De amiga e confiança, com certeza não há